Estou indo embora, a mala já está lá fora Não só são tropéis que deixam um biquinho de fora Entra na roda, rebola, rebolando sem parar Agora mais um truque que você vai poder fazer em casa E o seu nome é John Cena Ele está parado Sai, 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 sai O juiz da penalidade passiva para o Corinthians Hoje não, hoje não Hoje sim